Agora vamos saber cadê o Fred? Ele já foi pra casa... Casa. Você veio pra casa de alguém, abençoado? Ele tá malhando? Não, e detalhe, ele malhando com a comida bem na frente. É o incentivo, é Fred? Por ali depois do treino, não. Tá achando que é a vida, ó. O que é essa, gente? Pudim? Aqui, ó, vem cá, vem cá. Chega aí. Ô Manoela, fica um lado a Jordana esfregando na minha cara o que eu preciso deixar de comer, né? É, com certeza, tá achando que é só comer bolinho, toda entrevista comer bolinho, salgadinho. Tá achando que é isso? Não, não pode não. E ela fica esfregando o meu nariz mesmo. Tem que comer direitinho, fazer dieta e parar de comer doce. Parar de comer doce. E do outro lado fica o Vinícius botando pra moer, o papel importante do personal. É, que a gente tem que colocar o homem pra ralar, né? Pra queimar essas calorias, queimar esse bacon. O bacon é boa, viu Manoela? O homem só quer ficar no salgadinho, no docinho. Chega aqui, tem que sofrer, né? Tem que pagar o preço. Ó, deixa eu te contar um negócio. Vem cá, Jordana, vem cá. Meu querido Vinícius, olha o que nós aprontamos hoje pra você que tem casa. Nossa, a gente mudou a mesma na academia. Preste atenção, olha isso aqui, ó. Na academia. Vem cá, ó, aqui, ó. Vem cá, Núria. Deixa eu apresentar pra vocês, Núria, nossa nutricionista. Núria, a Núria falou pra mim o seguinte, a mesa tá equilibrada. Tá equilibrada, tá certinha. As frutas aqui, as panificações, tudo é equilíbrio. Manuela, por que que a gente veio hoje? Porque nós estamos entrando no mês de dezembro, o que que acontece? Muita gente faz a promessa de começar a dieta no ano que vem. E aí a gente chamou a Núria, que é nutricionista, Vinícius, que é personal, Jordana, que é personal, tá ali o Cleito, que é o dono da academia. Chega aqui, Cleito, aqui pertinho aqui também. Por quê? Nós vamos bater um papo agora sobre isso. O nosso café da manhã hoje é na academia. E como vocês viram aí, eu já comecei malhando, tô todo doído, segunda-feira pode puxar o atestado porque eu não vou pra televisão. Nossa, que frescura. Porque a gente vem falar sobre isso. E ó, deixa eu contar um negócio pra você. Peraí, vocês ficam aí, peraí, vem cá, vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Não, Rafael passa a vontade do povo. Bom dia. Tudo bem? Coitada. Academia ou um docinho secreto? Os dois, né? Agora tem que ser os dois, porque agora eu tô comendo por dois. Você tá grávida. Tá grávida. Não, então coma esse aqui, meu querido. Se deu mal, não pode comer, vai ter que ir lá. Deixa eu te contar um negócio. Pois é. Irmã, come, irmã. Não deixa ela passar a vontade não, que eu tenho sol. Não, espera aí, irmã. Ó, vai, vai. Come, irmã, come, irmã. Vamos alimentar esse menino, irmã. Pega mais um. Aí, irmã, aí. Alimenta a criança. Aqui na academia. Vamos aqui, peraí, rapidinho também. Aí, ó. Tudo bem, vem cá. Bom dia, tudo bem? Pãozinho de queijo. Não, obrigada. Aí, irmã, pãozinho de queijo, ela pode? Não, ela tá de dieta. Pode não, pãozinho de queijo? Ó o que nós estamos aprontando hoje aqui. Manoela, o seguinte, deixa eu bater um papo aqui com essa galera, porque é o seguinte, ó, a fruta pode. Aqui, ó. Núria, o que que a gente vai fazer? Ó, fica aqui. Meu querido. Tá cansado, parece? Que a gente juntou essa galera, porque é o seguinte, não, deixa eu te falar, minha irmã, deixa eu te contar um negócio, eu tava malhando, eu tava malhando de verdade, né? Isso é nação, não. Tá furido. Núria, por que que tem-se essa dificuldade de conseguir ter uma alimentação tão saudável? Porque é muito prazeroso comer. É prazeroso comer, tanto pela quantidade, pela qualidade, você tem essa liberdade de comer o que quiser, na hora que quiser. Só que, como tudo em excesso, tem consequências ruins, com a alimentação, também não é diferente. Dizem que a alimentação é mais importante do que o treino. Pra ter um resultado expressivo, sim, a alimentação conta mais do que o treino. Só que, fazer um processo, seja de hipertrofia ou de emagrecimento, sem o treino, também fica impossível. Fala, Manuela, tô te ouvindo. Quero saber o seguinte, a pessoa vai pra academia, antes de treinar, o que aí dessa mesa é melhor comer? E depois de treinar, o que é melhor comer? E a gente sabe que o doce não é recomendado em nenhum desses horários, mas como a gente não é de ferro, qual é o melhor momento de comer o doce? Um pouco antes do treino ou depois do treino? Isso responde a sua pergunta? Você vai levar pra casa? Vai comer tudo? Não, deixa eu... Eu vou perguntar pra ela aqui, ó. A Manuela tá perguntando o seguinte, o que comer antes do treino e o que é certo comer depois do treino? Ó, o que a gente tem que avaliar é todo o contexto. Não tem um alimento específico que você vai... Como geralmente as pessoas fazem, come uma hora antes do treino. O ideal seria você colocar todo o contexto de toda a sua alimentação que você faz no dia pra você ter uma boa performance no treino e ter bons resultados com esse treino. Agora, peraí, deixa eu conversar aqui com os dois personagens. Deixa eu ficar aqui no meio dos dois aqui. A Ju, a Ju, a Ju, a Ju é boa, hein? Me diz uma coisa, quanto tempo pra perder o buchinho de verdade? Assim, é musculação ou ergometria? Então, a gente tem que balancear isso daí. Então, você tem que fazer o treino de musculação e o treino de cardio junto. Então, não é aquela coisinha, ah, eu vou fazer só o cardio ali pra emagrecer e vou deixar a musculação. A musculação é o exercício mais importante pra perder peso. Aliado com o quê? Alimentação, né? Os treinos periodizados. Então, são treinos específicos pra cada pessoa, pra cada indivíduo. Então, não dá pra pegar qualquer treino e achar que vai perder o peso assim em semanas, não. Então, é tudo balanceado. Tem milagre não, né, Vinícius? Não. Eu assim, por exemplo, com esse buchinho desse tamanho, quanto tempo pra resolver isso? Uai, depende. Nossa, depende, que luta que ele falou agora. Sem canetinha, hein? Depois é aquele pratão de costela que você me passou. Deixa eu te contar um negócio, quanto tempo pra assim ficar com o corpo bacana? Não, mas se a gente seguir o protocolo certinho de treinamento com alimentação, né, uma média de entre 90 a 120 dias, a gente consegue colocar um shape bacana. Resolve muita musculação e alimentação regular? Bastante, mas a alimentação também é o primordial, né? fim de ano então, hein, Fred? Se você não fizer uma alimentação balanceada, se você não tiver uma dieta bacana, ainda furar ela, aí você não... Mas como é que faz final de ano, irmão? É tanta festa, é tanta comida. É, a gente tem que regrar, né? Desde o ano que vem. É, tem que regrar. Agora é o seguinte, Cleito, o Cleito é o dono da academia aqui, Cleito, me conta uma coisa, qual que é o mês que o povo mais faz matrícula? Depois do dia 15 de janeiro. Depois do dia 15 todo mundo vem? Todo mundo volta, carnaval, né? Depois, é o carnaval, vem pro carnaval. Agora, como é que hoje é academia, meu irmão? Pra falar a verdade, assim, tem muita oscilação, o pessoal faz, tem muita gente que paga e não vem? Tem, tem sim. Agora, esse final de ano mesmo, a galera tudo só quer festa, né? Só comer. Só comer e não vem. Só comer e beber. Agora, Manuela, deixa eu te contar um negócio aqui, eu fico, sabe que essa aqui é aquelas nutricionistas que dá, olha a Núria, a Núria, você tem um estilo de vida, peraí Núria, vamos aqui, olha essa mulher, olha aí, essa mulher aqui, você tem um estilo de vida. Há 23 anos já. Há 23 anos? Eu já tive a oportunidade de viajar com você, com seu marido, você realmente não sai da dieta. Não, eu saio, todo final de semana eu saio da dieta, mas é tudo ali dentro do contexto, programado, com a dieta já específica, tudo certinho, mas dá pra sair, dá pra comer de tudo que a gente quer comer. É só colocar ali na dieta, colocar... Só equilibrar. Sim, exatamente. Vai lá, Manu, tô te ouvindo. Eu aposto que o que ela sai da dieta no fim de semana é o que a gente sai todo dia, viu, meu amigo? Obrigado. Obrigado.